Fala galerinha! Já estava com saudade de vocês, hein? Mais um Corre que tem jogo grátis com o seu Porco Borrachudo! Porco Borrachudo tá aqui pra Porco News! Virou uma Porco News isso aqui, hein? É uma porcaria! Nem é peitiçaria, é uma porcaria! Bora lá! É um Porco News! Não é mais Corre que tem jogo grátis? Mentira, Corre que tem jogo grátis ainda, mas... Vamos fazer um anúncio aqui, ó! Rockt Arena, totalmente grátis no Closer de Beta! Eu peguei aqui, acho que você ainda dá pra pegar aqui ainda, nesse Get Update aqui! Não tenho certeza, mas tenta a sorte! Kikanganget Update, bota seu e-mail! Bota seu e-mail, tenta a sorte aqui, pegar aqui! E quem quiser ver o joguinho, estaremos lá com o Kizumbinha! Kizumbinha ao vivo, às 8 horas da noite, no TwitchTV barra Kizumba! Kizumba, TwitchTV barra Kizumba! Anota aí no seu caderninho! TwitchTV barra Kizumba, às 8 horas da noite, jogando Rockt Arena! Rockt Arena! É um Brawler! Brawler! Isso é, tipo um Brawlhawler! Tipo um Brawlhawler em 3D, primeira pessoa com tiros! Tem vários modos, pelo que eu vi, não joguei ainda, mas vou jogar às 8 da noite com vocês! Mostrando lá os menus, as novidades, tudo que tem no jogo, pra vocês, os modos, tudo mais, pra vocês ao vivo! Não tem nada escondido, não tem cortes, não tem nada, é ao vivo, galera! Vamos para a próxima notícia, ou para o próximo jogo grátis! Ó, teste grátis de Overwatch, é um teste grátis, está grátis pra jogar do dia 21, que já passou, até o dia 28 de maio, totalmente grátis pra você jogar em todas as plataformas! PS4, estou aqui na Playstation Store, mas ele é pra PS4, Xbox One e PC! Lembrando que na Battle.net, o PC, você faz o download, joga com seus amigos ou joga sozinho, está acontecendo vários eventos lá de aniversário, você vai ganhar uma skin super maneira! Quando você tiver chance de comprar o jogo, já vim com aquela skin que você garantiu aqui no evento, vale a pena jogar! Vem uma caixinha, galera, que tem duas skins, está lá no Twitter, está lá no Twitter do canal, twitter.com.br Segue lá também, e quem quiser essas notícias em primeira mão, sempre tem lá no Discord, o link do Discord está aqui embaixo na descrição também! Entra lá no Discord, sala Jogos Grátis, tem tudo lá que está ficando grátis, que está grátis, que tem evento grátis, que é grátis, é grátis, eu quero jogo grátis, jogo grátis! Jogo grátis, vamos para o próximo, e tem jogo grátis agora, aqui no Rumble Bundle, que é parceiro do canal, você clica no link aí, no link do canal, se quiser comprar aqui, você compra esse jogo por um dólar, para receber aqui, para ativar na Steam. Mas você não quer, não quer saber de pagar um dólar, que é esse jogo totalmente grátis, Jalop, totalmente grátis, você clica aqui, ó, Get the Game. Você tem um dia e 21 horas para baixar, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Você vai ter menos tempo ainda, então corre, que tem jogo grátis! Jalop, você clica aqui, você vai entrar lá na parada lá, você tem que fazer cadastro aqui. Desculpa, é claro, fazer cadastro é claro, você vai e clica aqui, já garante, já bota na sua biblioteca, faz o download do jogo, esse aqui é por download, o grátis é por download, aqui da Steam custa um dólar, mas o jogo aqui, ó, se você quiser baixar e jogar, é grátis, totalmente grátis, tem esse tempo aqui para baixar, depois disso já era, galera, já era, então corre, que tem jogo grátis no Rumble Bundle, vamos para o próximo? Aqui não é jogo grátis, mas é a DLC, aliás, é jogo grátis porque o Weevil Online é totalmente grátis, o Weevil Online é totalmente grátis para quem quiser jogar, não é isso? E o que tem aqui de bom? Uma DLC de Start Pack que custaria 15 reais, ó, custaria 15 reais e 70 centavos, está saindo por 0 reais, é só adicionar aqui a conta, beleza, já é seu para sempre, Start Pack do Weevil Online, Please, é um Start Pack, totalmente seu, isso aqui é na Steam do PC, acho que não tem essa promoção para Playstation e Xbox, também nem sei se tem esse jogo para Playstation e Xbox, né? Estou sabendo, estou sabendo, legal, vamos para o próximo? O próximo é The Sims 4, The Sims 4 totalmente de graça, totalmente de graça por tempo limitado, totalmente de graça por tempo limitado, mas se você pegar vai ser seu para sempre, aqui na Orange do PC, não sei se tem essa promoção para outras plataformas, mas na Orange do PC está totalmente grátis, você pega pelo aplicativo, como eu faço para pegar para o aplicativo? Tem gente com problema aí que está dando, quando eu clico aqui, ó, em pegar grátis, ele manda comprar para presente, você não vai comprar para presente um jogo grátis, né? Comprar para presente para alguém, você quer comprar para você, então o que você faz? Você adiciona no joguinho a sua lista de desejos, sua lista de desejos, vai na sua lista de desejos, e compra lá na lista de desejos totalmente grátis para você mesmo, aí vai funcionar. Este é o macetinho do Porco Boachudo. Prestou atenção? Adiciona o The Sims 4 à sua lista de desejos lá no aplicativo da Orange, vai na lista de desejos e compra lá totalmente grátis para você mesmo. Está bem legal o jogo, não é as DLCs, é só o jogo base, né? Mas vale a pena pegar porque ele é carinho, e você vai pegar totalmente grátis. Mas se você tem dinheiro sobrando, compra logo todas essas DLCs aqui, tudo que tem no jogo, vai dar só uns R$1.500, compra tudo logo, joga seu joguinho aqui, R$1.500, o que são R$1.500? Não é verdade? Então vamos para o próximo jogo grátis, entendeu aqui o esquema, né? Bota na lista de presentes, e compra o jogo na lista de presentes para você, totalmente grátis. Acho que vai até o dia 28 também, galera. Vamos para o próximo? O próximo aqui é na Epic Store. Quem curte a Epic Store aí, que joga o seu Fortnite, tem jogo grátis na Epic Store. Prime, totalmente grátis. É só ir lá no aplicativo da Epic Games e clicar aqui, ó. Prime, grátis. O jogo custa R$55,99. R$55,99. Olha a economia que você está fazendo. O dólar está R$4 e pouco. O jogo custa R$55,99 totalmente grátis. Glória, o belo, bruto, mundo de Prime. Personagem maneirinho, os gráficos bem legais. Um jogo de exploração aqui, ó. Parece que tem puzzle, nunca joguei esse jogo. Apesar de eu já ter ele. Mas, nunca joguei. E você agora recebe totalmente grátis lá na Epic Games, na Epic Store. Vamos lá para a Epic Store. Aqui, ó, na Epic Store. O que temos aqui na Epic Store também? Doubtless. Acabou de chegar na Epic Store, Doubtless, totalmente grátis. O Doubtless também tem para PS4 e Xbox One, totalmente grátis, galera. É só ir lá nas lojas dos respectivos consoles e baixar totalmente grátis. Você joga. E tem um detalhe, é cross-platform. Você pode jogar com um amigo que... Seu PS4, você joga com um amigo que está no Xbox. E joga os dois junto com um amigo que está no PC, na Epic Store, na Epic Games. Joga todo mundo junto. Forma o time aí, PS4, Xbox One, IPC. Joga todo mundo junto. Se diverte. Se diverte. Totalmente grátis. Um jogão muito maneiro. Eu estou jogando lá na... Na Twist TV barra Kizumba. Também eu estou jogando Doubtless. E aqui no canal tem um vídeo novinho aí em folha para vocês. Falando um pouco do Doubtless. Mostrando o início aí, as novidades do Doubtless. Tem alguns tutoriais aí antigos. Não sei se servem ainda, mas acho que sim. Eu testei também a nova arma da pistola lá. Bem legal. Está bem legal o Doubtless. Vale a pena dar uma conferida. Muito maneiro. O jogo totalmente grátis e divertido. Vale a pena dar uma conferida. Vamos matar esses mostrengos aí. Total. Ainda bem que não tem porco, né? Loja. Vamos aqui na loja. Lembrando que a promoção da Epic Sale aqui, que baixa todos os jogos de R$14,99, ganha um desconto de R$10. R$14,99 ganha um desconto de R$10. Valendo ainda. É só clicar aqui e comprar o jogo que você quiser. Bem legal, bem facinho. Temos aqui um Detroit. Detroit está mostrando o preço aqui de R$19,99. Mas se você clicar nele, olha o que acontece. Comprar com desconto de Epic por R$9,99. Você clica aqui e compra. Lembrando que este jogo e outros jogos aqui da Epic Game estão em sorteio lá no canal da Twitch TV barra Kizumba. Totalmente grátis. Você escolhe aqui o meio de pagamento. Bota aqui a tagzinha Kizumba. Eu ganho um cascalinho. O canal fica feliz. E você não gasta nada além disso. Ó. R$10,00. O preço lá está alto. Mas você clicando, você ganha o mesmo desconto aqui. Você bota a tag aqui. Eu não posso usar a minha tag. Mas é Kizumba com 2B. Finalizar a compra. Fechou. É seu o jogo. E como eu estava dizendo, está rolando um sorteio lá para subs. E quem doar 100 bits lá no canal do Kizumba. Twitch TV barra Kizumba. Chega lá, doa 100 bits. Aproveita que eu estarei vivo, ao vivo hoje. Às 8 da noite. Eu não, Kizumbinha. Então, bora lá. Aqui na loja, está rolando a promoção ainda do evento aqui. Que os jogos ficam praticamente quase de graça. Tira. Está caro ainda. R$10,00 com o preço que está. Está caro ainda. Faixo Doubtless. Faixo Doubtless para a gente jogar. Se quiser jogar comigo também, é só falar. Me adiciona aí. Kizumba com 2B adiciona na época. Adiciona no PS4. Adiciona. O PS4 tem que adicionar pelo jogo, hein. PS4, Xbox, me adiciona pelo jogo. Porque eu não tenho conta no PS4, nem Xbox. Então, adiciona no joguinho. Não sei como é que faz isso. É... E o... Para pegar aqui na Epic Store aqui, o jogo grátis, é só clicar aqui, ó. O próximo jogo é... Cities of Breath. Tem... Tem vídeo desse canal aí no canal também. Tem vídeo desse jogo aí no canal também. É só procurar. Cities of Breath. Também é muito legal esse jogo aqui. Um jogo em primeira pessoa. Bem divertido. Tem uns puzzles. Você mata umas caveiras. Bem legal. O Prime é só clicar aqui, ó. Pã. Vai na loja. Clica aqui, ó. A barra aqui. Lilás pra rosa aqui. Clica aqui no Prime. Clicou. Clica aqui e vai estar... É... Grátis. Você clica. O meu é só instalar. O meu já tá aqui na BBT. Olha quantos jogos eu tenho aqui. Totalmente grátis. Tem jogos aqui que são beta que você não vai conseguir pegar, né. Mas a maioria aqui eu peguei totalmente grátis aqui na Epic Store. Nessas promoções que tem. O último foi o Prime aqui, ó. Eu nunca joguei. Mas devo estar lá pra dar uma jogadinha. Pra ver como é que é. Parece ser bem legal. O gráfico é diferenciado, né. E eu tô jogando o Dauntless. Vamos ver o que que falta agora. Acho que não falta mais nada. Os links estão aqui embaixo na descrição, galera. Qualquer coisa, manda uma dúvida lá no Discord. Bota aí nos comentários. Qualquer dúvida, manda no Discord. Eu boto aí nos comentários. Os links para os sites dos jogos grátis. Os eventos e tal. Tá tudo aí na descrição do canal. Descrição do vídeo. Descrição do vídeo. Falou tudo errado, mas você entende, né. Isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Falou tudo errado, mas você entende, né. 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 O que é isso?